Opa, uma boa tarde pra vocês. Tá começando mais uma edição do nosso programa Os Danos da Bola. Agora meio dia e meia em ponto nesta quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, né? De ressaca, de pensar que o ano vai começar agora, depois do carnaval, não é isso que dizem? Hoje, dia 10 de fevereiro, a gente vai falar bastante de futebol, porque a bola vai rolar nos gramados dos times da nossa região, no futebol masculino e futebol feminino. E aqui comigo, meu parcero Antônio Cárdenas, que ele está de Flamengo hoje, combinando comigo. Não me xingue. Feliz Ano Novo pra você, então, tá? Se você fala do Ano Novo, o Pedrão diz ao Pedro Maranhão o seguinte, vamos beber esse restinho de ano. Isso. Aproveitar que tá acabando, né? Segundo ele. Hoje é uma quarta-feira agitada, um abraço aos amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Futebol em alta, no Vale do Paraíba, né? Com o São José entrando em campo. O Taubaté com iluminação noturna e tudo mais. Bacana, vamos acompanhar aí. Tá certo. Então, a gente começa falando de futebol feminino. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa, mandando aí o seu palpite para os jogos de hoje. Facebook.com.br os donos da Bola Vale. Seguinte, as meninas da Águia do Vale enfrentam hoje o Pinheirense, às cinco da tarde, lá em Belém do Pará, pela quarta rodada do Brasileirão. A equipe do Vale precisa da vitória para seguir aí, em busca da classificação para a segunda fase. E a técnica Emily Lima não antecipou a escalação do time, mas pode fazer mudanças para essa partida. Lógico, muda o adversário, pode mudar também o time. E o duelo acontece lá no estádio Francisco Vasques, hoje à tarde. Antônio Carmo, o São José vem como favorito para vencer o Pinheirense, já que o Pinheirense anda mal das pernas. Fez dois jogos, uma vitória, aliás, uma vitória não, um empate e uma derrota. O São José é o favorito, né? O São José, se quiser alguma coisa no campeonato, André, se buscar a classificação, tem que ganhar hoje. Hoje ele pode até ser eliminado, se ele perder o jogo e o Calcaia ganhar do Foça. Aí ele já fica eliminado. Agora, as chances de vitórias são grandes. O time, apesar de todas essas mudanças que aconteceram nesses dois últimos anos, o time ainda tem o status de um time que foi campeão paulista no ano passado, foi vice-campeão brasileiro. Quer dizer, não perdeu aquela qualidade. O jogo contra o Vitória, por 8 a 1, dá um gás a mais? Não, eu acho que o jogo da Vitória deu saldo de gols, que era importante, né? Para buscar uma classificação eventualmente sendo decidida nesse critério. Agora, ganhar do Vitória era mais do que obrigação. Era natural o resultado tranquilo e o time até exagerou, né? Foi, entre aspas, exagerou no bom sentido, conquistando uma goleira. Não respeitou o adversário. A Emelie não gosta desse papo de vamos respeitar o adversário. Agora, o Pienense não é uma das forças do futebol feminino do Brasil. Esse campeonato está mais equilibrado, a gente tem comentado muito isso aqui nos ônibus da bola, com a entrada de Corinthians, o Flamengo de novo, chegando o Vasco Santos fazendo boa campanha. Temos os times que não são esses tradicionais, mas que no futebol feminino sempre estão bem, né? Como o Rio Preto, o Foz e tal, a Ferroviária. Então, tem muita coisa para acontecer. Agora, o São José hoje, ele não pode pensar em outra coisa a não ser a vitória, não. Porque a derrota, hoje até mesmo o empate, a derrota pode, de vez, eliminar o time. E o empate pode deixar a equipe numa situação muito complicada. Fica aquele lance de ficar dependendo dos resultados de adversário. Então, precisa ganhar o jogo hoje e aí decide tudo na semana que vem, em casa, diante do Calcaia. É a bola para isso, o time tem... E a Ludmilla, se não pulou muito o Carnaval, está firme lá para fazer mais uns gols. Boa sorte, então, às meninas do São José, que ainda tem a Bagé lá, que é mais do que... mais joseense do que... É mais do que Bagé, do que da própria cidade de Natal. E ela é ativo fixo, já, do futebol feminino. Bem permanente, né? Foi a única, né, Andressa? Foi a única que ficou ali. Desde o comecinho. Rodou, 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 saiu todo mundo, chegou e ela continua lá. Já é nossa, já é nossa. Luiz Neto, Júnior Neto, um beijo para você e para a galera de Pindamonhangaba, que está ligada aqui no nosso programa. Falando de Pindamonhangaba, lá pertinho tem o Guaratinguetá, a gente vai comentar aqui, porque pela Série A3, o Guará enfrenta a Inter de Limeira, hoje à noite, às 8 horas, no estádio do Independente de Limeira. Ou seja, vai ter a torcida lá para poder animar o time de Limeira, lá no Comendador Agostinho Pradão, Pradão. Eu acho que a Inter nunca pensou que podia ser tão bom para ela fazer um jogo como visitante, né? É, e aquela velha história que a gente já comentou aqui, o Guaratinguetá de Guará só tem o nome mesmo, porque João Tele já fez as malas faz tempo e não tem nenhuma identidade aí com a cidade, não é, cara? É verdade. Daqui a pouquinho, então, a gente continua falando de Série A3 com o São José Esporte Clube e com o São José dos Campos Futebol Clube. E ainda hoje, a iluminação do Joaquizão. Será que está tudo certo para o jogo de hoje? Você vai conferir aqui no programa também.